Bom dia, pessoal. Começando mais um dia aqui, ó, na rotina com meus animais. Vamos ver se a gente fraga eles um pouquinho no momentinho de desconstração deles. Estão tudo ali fora na área, gente. Ali tá o José já, ó. Esse é o mais arteiro, gente, de tudo. Estão tudo esparramados. Gente, ó. Estão tudo na frente do portão, olha. Tá o Loirinho. Luiz. Lá tá a Nicole, ó, atrás da ervinha. Olha a Nicole. Lá tá a Mimi, gente. Fora da cerca. A Nicole. Olha lá, Nicole, onde tá indo? Ai, gente, quem pode? Loirinho também quer ir? Pode não, meu filho. Mãe já vai buscar a Nicole lá. Ele vive no José de outra vez. É, essa é a minha rotina de manhã com meus filhos. Vamos pegar a chave, meu filho, pra abrir o portão pra pegar a Nicole, que foi lá pra rua. Nicole veio a danada. Então é isso, gente. Vocês que gostou do vídeo, compartilha e se inscreva pra receber mais vídeos dos meus animais no meu dia a dia com eles. Claro que você está a pergunta. Te arrangements ten a tempo.